Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou mostrar e falar a previsão de chuva na Bahia para 7 dias na semana hoje 9 de abril de 2024 mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo para fortalecer o canal pois quando você deixa o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês as pessoas que puderem contribuir com pics de apenas 5 reais para ajudar o canal a crescer cada vez mais eu vou deixar aqui na tela do vídeo meu número do pics que esse também é o mesmo número do zap assim que vocês enviarem pics mande um oi aí para meu zap que de brinde eu enviarei para vocês a previsão de chuva em sua cidade com antecedência de 7 dias e as pessoas que não puderem contribuir não tem problema existem outras maneiras de ajudar o canal a crescer crescer cada vez mais vocês podem estar deixando aí comentários do vídeo pedindo a previsão de chuva para a cidade de vocês ou deixando comentários onde o YouTube vai entender que o vídeo é interessante tipo assim gostei do vídeo obrigado por ter falado o nome da minha cidade e outros mais vou deixar três números na tela do vídeo o primeiro número nos três minutos iniciais do vídeo o segundo número durante o último vídeo o terceiro número nos três minutos finais do vídeo somente irei aprovar os comentários depois das 12 horas do dia seguinte para evitar que alguém copie os números deixado por outras pessoas aquelas pessoas que acertarem os três números eu anoto o nome delas e falo a previsão de chuva de terça e sua cidade no próximo vídeo que sai às 15 horas parabenizando pois assistiu ao vídeo do início ao fim agindo assim juntos chegaremos aos 50 mil inscritos vamos ao vídeo eu venho aqui em precipitação que a previsão de chuva 9 de abril de 2024 terça-feira zero hora veja que temos grandes volumes de chuva aqui aqui próximo do litoral da Bahia Salvador Ilhéus e na posição central aqui a Serra Holândia vamos ver como é que vai ficar a chuva aqui na terça-feira dia 9 depois da zero hora ligando aqui animação aí veja aí como é que fica o movimento da chuva aí durante toda terça-feira aí na Bahia quando chega às 15 horas temos previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas Elnápolis Ilhéus Vitória da Conquista Jiquié Salvador Alagoinhas chegando até próximo aqui da fronteira com o estado de Sergipe e temos bons volumes de chuva aqui próximo do livramento Nossa Senhora vamos dar uma olhada aqui quais são essas são essas cidades Piatã e Núbia Olhos d'água do Sarafim Boninal Vellame Guiné Nova Colina Tremendal Cascavel Abaíra Caragataí Catolés vamos ver como fica a chuva na terça-feira dia 9 depois das 15 horas e o início da noite olha o movimento aí da chuva como é que vai ficando aí durante toda a noite quando chega fica por volta das 23 horas olha aqui como fica agora essa parte da Bahia Cristópolis e Botirama Santa Maria da Vitória Vitória da Conquista Ilhéus a grande Salvador tem que ter cuidado com alagamentos idealizamento de terra olha que o mapa tá bonito viu bem colorido amarelo verde na quarta-feira olha o que nós temos aqui Salvador com altas intensidades de chuva com risco de deslizamentos e alagamentos olha olha aqui a quanta umidade tem aqui em cima do oceano próximo ao litoral da Bahia e temos bons volume de chuva também aqui nessa parte central aqui vem de Serra Holândia passa aqui por livramento Nossa Senhora e vem até próximo Caculé e aqui também no Oeste Baiana e Botirama Cristópolis Santa Maria da Vitória vamos ligar animação aqui para a gente ver como fica a chuva aí depois da zero hora de quarta-feira dia 10 vamos ligar aqui animação é como tá bonito movimento aí o mapa todo colorido é como tá bonita aí ó quando eu chegar às 14 horas temos grandes volumes de chuva aqui próximo de livramento Nossa Senhora Vitória da Conquista Jiquié Ilhéus Elnápolis Teixeira de Freitas Alagoinhas Salvador então essa semana tá boa aqui de chuva na Bahia vamos ver como fica a previsão de chuva depois das 14 horas olha aí toda quarta-feira lá por finalzinho da noite fica sem previsão de chuva na Bahia aqui quando chega na quinta-feira e temos bons volumes de chuva aqui em Salvador Serra Holândia nessa região que vai até chique-chique vamos ligar animação para ver como é que fica a chuva aqui na quinta-feira dia 11 depois da zero hora olha aí como é que fica aí muita chuva aí na Bahia pessoal por volta das 13 horas temos bons volumes de chuva aqui em Léus Jiquié Cristópolis Luiz Eduardo Magalhães Senhor do Bom Fim é o Luiz da Cunha Salvador Alagoinhas Alagoinhas está vermelho vamos ver quais são essas cidades que serão atingidas Água Fria Boa Espera Santa Bárbara Santanópolis Tiguaruçu Maria Quitéria Jacu Bento Simões Pedrão Caramugi Ouri Sangas Iraí Alagoinhas Boa União Lustosa Coração de Maria Conceição do Jacuípe Humildes Governador João Carneiro então aqui são áreas que vão ter chuvas intensas vamos ver como fica a chuva aqui na quinta-feira depois das 13 horas ligar aqui animação vamos ver olha aí lá por volta das 22 horas temos previsão de chuva aqui na cidade de Salvador quando chega na sexta-feira temos bons volumes de chuva aqui em todo o oceano aqui na costa da Bahia principalmente aqui as Salvador e Léus temos bons volumes de chuva aqui aqui as saindo de Remanso Chique Chique e Botirama e aqui também nessa parte central da Bahia vamos ver aqui mais ou menos onde tem volumes aqui as Serrinha Wagner Nova Formosa Ubiraitá Ibiquera Nova Redenção Morro Rio Grande Encantado Andaraí Serra Holândia São José do Jacuípe Capem Grosso Miguel Calmon então bastante chuva na Bahia essa semana pessoal graças a Deus vamos ver como fica a chuva aqui depois das 0h da sexta-feira olha aí o movimento da chuva na Bahia como tá bonito o mapa aí é bem colorido aí quando chega aqui às 13 horas da sexta-feira temos previsão de chuva em Eonápolis Vitória da Conquista Caculé Livramento Nossa Senhora Jiquié Salvador Ipirá Alagoinhas Senhor do Bonfim Mancidão Luiz Eduardo Magalhães vamos ver como fica aqui a previsão de chuva na sexta-feira depois das 13 horas ligando aqui vamos ver olha muito bonito o mapa que fica aqui da Bahia quando chega às 22 horas e temos bons homens de chuva aqui é marcando chuvas intensas aqui aí próximo de Botirama Chique Chique Remanso aqui é Senhor do Bonfim chegando até próximo da crise da Cunha aqui é Andaraí e principalmente também essa porção aqui norte da Bahia vamos ver aqui mais ou menos quando chega aqui no sábado temos boas previsões de chuva aqui é Paribotirama Cristópolis Mancidão Chique Chique Remanso indo até aqui Petrolina passando por Juazeiro Ilhéus olha a região aqui de Mancidão também é como tá bonita aqui aí Santa Rita de Castro espera-se muitos volumes de chuva Malhada Grande Campo de Cima Formigueiro Pajeú Vitorino Pilão Arcado Santo Sé Chique Chique vamos ver como é que fica as previsões depois das 0 horas de sábado dia 13 vamos ver aqui olha só como vai ficar aqui o sábado olha como tá bonito o mapa aí bastante colorido aqui no sábado muita chuva aqui para gente depois das 19 horas vai diminuindo a chuva por volta das 23 horas fica sem previsão de chuva na Bahia domingo dia 14 a 0 horas sem previsão de chuva na Bahia a não ser aqui na cidade de Salvador vamos ver depois das 0 horas aqui do dia 14 como fica aqui a previsão de chuva na Bahia olha como tá bonita aí 6 horas da manhã bastante chuva aqui no oeste baiano Luiz Eduardo Magalhães Cristópolis Ibotirama Chique Chique Remanso Mancidão e aqui na Grande Salvador depois das 6 horas da manhã a chuva fica aí banhando praticamente grande parte da Bahia Senhor do Bonfim Euclides da Cunha Serrolândia Ipirá Lagoinha Salvador Jiquié Lhéus El Nápoles Teixeira de Freitas vamos ver a chuva como fica aqui no domingo dia 14 depois das 13 horas ligando aqui animação olha só aí como é que fica a chuva aí no domingo por volta das 23 horas temos bastante chuva aqui na região de aqui é o Nápoles e Teixeira de Freitas quando chega aqui na segunda-feira dia 15 a 0 hora temos previsão de chuva aqui para o Nápoles Teixeira de Freitas vamos ver como fica aqui a segunda-feira dia 15 de abril vou ligar aqui animação para a gente ver como é que fica opa 5 horas da manhã estamos vendo bastante chuva aqui aí no oeste baiana aqui também mansidão Chique Chique Remanso Juazeiro Petrolina essa porção norte aqui da Bahia aqui também de Serrolândia indo até Senhor do Bonfim e o estado Sergipe também tá bonita a chuva tá em todo o território sergipano aí e aqui aí temos também previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas vamos ver como fica a chuva aqui na segunda-feira dia 15 depois das 5 horas da manhã ligando aqui animação opa por volta das 12 horas temos chuva aqui em grande parte da Bahia no sul da Bahia é o Nápoles e Teixeira de Freitas nessa posição central Salvador, Alagoinha, Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim e aqui o norte da Bahia e aqui também mansidão vamos ver como é que fica a chuva aqui no dia 15 que é segunda-feira depois das 12 horas ligando aqui a animação olha como é que ela fica aí a chuva durante todo o dia né então aqui aí temos chuva aqui em Rio Nápoles, Teixeira de Freitas, Alagoinha, Salvador vamos ver como fica a chuva agora depois das 20 horas até o finalzinho da noite ligando aqui a animação quando chega às 23 horas né do dia 15 temos boas previsões de chuva para essa parte de Teixeira de Freitas em especial aqui também a Clites da Cunha e essa porção aqui norte da Bahia ampliada aqui para ver quais são essas cidades Quimjing, Macete, Mandacaru, Pedra Alta, Queimadas, Jacurici, Mari, Cansansão, Itiúba, Piaus, Filadélfia, Pinto Abassu principalmente aqui em Nordestina e Nova Vida, bons volumes de chuva estão chegando aí chuva também aqui no Jorrinho, Mandacaru, Tucano, Minha cidade aqui é Ribeiro do Pombal, Borrocão, Cicero Dantas, Fátima, Antas obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal